Esse negócio de aposta esportiva, esse negócio é uma máfia danada, é uma roubalheira danada, e é quando eu digo roubalheira em todos os sentidos, porque você pega, e é isso que depois no final da corrupção nos jogos, o resultado combinado, acaba com o esporte, tudo você puder imaginar, tudo você puder imaginar. Além disso, é uma fonte gigantesca de crimes de lavagem de dinheiro, porque você usa aquele fluxo todo de dinheiro vindo pra cá e pra lá que não tem que comprovar a origem, mas o que você recebe como prêmio, ele tem origem comprovada, porque a empresa te pagou, então você faz aquilo uma máquina de lavar dinheiro. Só que tem um problema. As apostas do modo Las Vegas, no modo cassino, que eram feitas antigamente, elas destroem vidas, elas geram vício, elas tiram o dinheiro da galera normalmente, que é o povão também, entendeu? E etc. Mas, pelo menos, no meio de... Eu não gosto nem de falar pelo menos, senão parece que eu estou falando uma característica positiva. Mesmo assim, eu vou usar. No meio de todo esse caos, pelo menos elas constroem um prédio, que é onde vai ter o cassino. Pelo menos tem gente ali que está, enfim, servindo os negócios, entendeu? Tem gente que trabalha como garçom, tem show no cassino, que as pessoas vão assistir um show, entendeu? Tem ali, a área tem que estar revitalizada, então tem obra na área, tem restaurante que constrói lá. Isso, de alguma forma, é um lixo, tá? Mas, de alguma forma, ainda faz a atividade econômica ter algum tipo de, enfim, de incentivo ali. As apostas hoje em dia, online, é o seguinte, rouba de um monte de gente, dá um pouquinho para um, o dono fica cheio do dinheiro, lava para caramba e não constrói nada. Não tem show, não tem restaurante, não tem emprego que é gerado, não tem nada. É vício para a galera mais pobre, arrancar o dinheiro da galera, que era um dinheiro para o cara poder comprar uma coisa para o filho, para o cara poder comprar uma coisa para casa, para o cara poder montar um negócio, arranca o dinheiro dessa galera, não vai fazer ninguém mais rico, corrupção nos esportes, lavagem de dinheiro e zero de efeito econômico. E o que a gente vai fazer sobre isso? Nada. E por que não vai fazer nada? Por que? No Ministério da Economia, que hoje em dia é o Ministério da Fazenda, a área que cuidava disso, o Lira conseguiu tirar. O grupo do Lira tirou e jogou para o Ministério dos Esportes. No Ministério dos Esportes, não é mais a Ana Moza, é o Fufuca, que é da galera do Lira. E na Caixa Econômica Federal, que é a ferramenta, o braço onde o governo operacionaliza a maior parte das apostas que tem, agora é o grupo do Lira também. Então é o seguinte, viramos Gotham City. O Brasil está virando Gotham City. Gotham City. E a gente está se agarrando nas conquistazinhas menores ali para achar que as coisas estão mudando. Não estão mudando. O grupo de Lira está tomando conta de tudo. Estamos virando o que Cuba era antes da Revolução. Tomara que isso signifique que a gente vai ter algum tipo de revolução aqui. Porque o que Cuba antes era da Revolução? Era o quintal americano, onde a galera ia lá para isso, para apostar, entendeu? E ser dona de terra, etc., botando a galera para trabalhar lá de graça para eles. O Brasil está virando isso. O Brasil está virando um quintal para a galera ser dono de tudo, para desmatar, para extrair, não ficar nada aqui. E agora um lugar para poder lavar dinheiro e roubar dinheiro das pessoas sem dar nada em troca para o país.